Eu gostaria de só dar uma vez para realizar essa iniciativa, que é realmente boa. Em segundo lugar, queria lamentar a ausência de parte do programa de vereadores, que poder estar presente aqui, nessa audiência, que é de sua importância. Você tem alguns companheiros que estão na mentira, fazendo-se baixa, contra as emoções que estão acontecendo, contra o legado negativo da Pobre dos Anunidas, mas, infelizmente, outros vereadores não estão no presente, acho que isso diz muito sobre a atuação que essa Pobre tem tempo, especialmente na legislação de sessão toda que está sendo feita em relação à Pobre dos Anunidas. Eu estou aqui representando o movimento popular da Pobre, queria apresentar essa nossa articulação, uma articulação nacional que envolve movimentos sociais, ONGs, academia e pessoas que estão preocupadas com o legado que os jovens vão deixar. Então, nós temos essa articulação, os comitês do Bais da Pobre, nas 12 cidades séries que são da Pobre, no caso, e aqui, basicamente, é o seu presente de sessiais e unidos. Bom, queria dizer, assim, abordando a questão que surgiu muito na mesa, que é o que de fato vai ficar para a população depois dos primeiros eventos, que os primeiros eventos estão sendo utilizados para fazer as modificações na nossa cidade, que há muito tempo queriam fazer, mas eram populares. Muitos, né? Então, sobre essa questão, a paixão do brasileiro pelos esportes, você consegue ter a justificativa e criar um consenso para realizar essas séries modificações na cidade, ou um modelo de desenvolvimento cada vez mais exclui a parcela pobre da cidade. O que está acontecendo a respeito à questão do direito de moradia, principalmente a instituição dos pobres das áreas satirais, das áreas que já têm infraestrutura e que são valorizadas, acho que nós já tivemos exemplos muito bons em relação ao que aconteceu com a construção da Transoeste, a base de infraestrutura, que comunidades inteiras foram afetadas na normal de forma brutal, como foi na década de dois, destina pela harmonia, como que lembraram, nós estamos falando que passou no prazo de zero dias, né? Outras comunidades já foram afetadas como foi o Campinho, contra as cariocas, o Minos Lopes, e outras, mas serão de forma brutal, a não ser que nós estejam organizados com uma curva de forças para poder se invadir. Bom, essa questão da construção das velhas vezes, que foi abordada aqui na total ausência de transparência de informação, queria colocar que nem os espaços que foram uma propista dos movimentos, dos espaços institucionais, os conceitos onde essas informações poderiam ser democratizadas, elas não vão passar por lá. A gente integra o Conselho de Resulto do Fundo Municipal de Ação de Interesse Social, a gente sempre leva questionamentos, perguntando por onde vão passar essas coisas, quantas famílias vão ser envolvidas, quem vai ser afetado e como está sendo feito. E essas informações nunca são dadas. Inclusive, um representante da Secretaria de Transportes, lamentou que essas informações não passam pela Secretaria de Transportes, elas só passam pelo Prefeito, pelo gabinete da cidade civil, quando as pessoas vão procurar a Secretaria de Transportes e já estão sofrendo um processo de remoção. e aí eles vão fazer a menção da casa, e aí eles ficam sabendo que aquela família está sendo envolvida, não vem de ver, infelizmente, também a total falência desses instrumentos institucionais que eles não estão, porque eles não servem para a gente obter as informações, não servem para a gente debater, questionar, decidir participar do nada. Bom, no Rio de Janeiro a gente tem o agravante dessa coesão muito forte entre o governo estadual e o municipal e federal, dos circunstos de estatuação de interesse social do Minha Casa Minha Vida, ao invés de estarem sendo utilizados para suprir o déficit de trabalho nacional que já existe na nossa cidade e é grande, esse fundo está sendo utilizado com um novo déficit que está sendo criado, né? Então, se por um lado as empreiteiras pegam os projetos das URBs, só faziam como um projeto básico, sem dizer por onde passam as vias que vão decidir, de acordo com a sua conveniência, quem está fazendo a política e infelizmente só as empreiteiras. Elas vão passar aqui e pensam, aqui do lado esquerdo eu tenho uma terra vazia, eu posso passar aqui do lado direito, eu tenho uma comunidade de bórum. Onde é que eu vou passar? Eu vou passar aqui do lado direito, em cima da comunidade de bórum, porque eu quero essa área que está valorizada, eu quero construir um bórum aqui, como é o caso da biologia, que foi retirada e havia não veio passar aqui sequer. E aí, esse recurso com o governo federal, que deveria ouvir pro déficit nacional que já existia, não, é utilizado nessa loja perversa. Jogando, como também foi vendido com as pessoas, pra setenta quilômetros da onde elas moravam, desestruturando as pessoas, perdem seus empregos, não tem sequer dinheiro de transporte pra chegar, que às vezes um ônibus ida e volta quinze reais por dia. Perdem, as pessoas perdem o bórum americano e além de perder os laços sociais que elas criavam toda a lei do corpo e toda a existência que elas tinham de seus familiares, vizinhos, e a história que criaram com aquela fé, com aquela moradia que foi atualmente construída. A questão da revolução dessas famílias pra Zona Oeste, especialmente áreas próximas da Santa Cruz e Códigos, né, e acho que aqui a gente tem que parar de chamar isso de reassentamento e dar a devida palavra, isso é redução, isso não é reassentamento. E quando a gente discute que a lei do governo do município, diz no artigo 421, que não pode haver revisão, que só em caso de crítico e com algo comprovado em discussão com a comunidade, é que ela vai poder ser reassentada, você tem critérios que foram construídos através de uma luta histórica. Então, esse reassentamento tem que ser em área próxima, ele tem que ser em área estruturada, ele tem que ser com diálogo. Quando a pessoa jogava 70 quilômetros de onde eu estava, isso não é reassentamento, isso é remoção. Então, a política deste governo é de remoção e sinto muito que as pessoas digam ao contrário e que o secretário de educação ganhou todo o tempo a pouco de dizer que os reassentamentos estão sendo feitos com respeito aos direitos humanos, que a gente sabe que não estão. Sabe que as coisas das pessoas, agora os casos das pessoas são demolidas com as coisas delas. Sabe que as pessoas são enxotadas das suas comunidades. Inclusive, é à noite, com criança. Sabe quando as pessoas que estão no meio, com o conceito do terá que você vai recolher. Então, direito de humanos e respeito ao direito à moradia passou longe nesse processo de remoção, política de remoção, que a Prefeitura está fazendo. Queria dizer também, denunciar que a associação está na roça dessa Prefeitura com as milícias, porque essas famílias estão indo em área, para a área, dominadas pelos milícias. E o mais espantoso é que quando chega de diversas comunidades, a assistência social da Prefeitura vai lá, orienta e organiza a assistência da época, caga o condomínio, tirem seus porteiros, tirem seus administradores e, curiosamente, centros de eleição policiais, são os juízes que precisam estar fazendo campanha eleitoral, certo? Então, essa pergunta, o que vai ficar do legado da porta que está olhando vida, né? Nós temos a estimativa de que, em todo o Brasil, 170 mil famílias estão sendo removidas, por informações que não são oficiais, que são os que a gente tem, que os comitês estão juntando e fazendo levantamentos nas ruas de perspectiva cidade. Como legado, a gente tem a nação compulsória dos moradores em situação de lua, a gente tem a perseguição aos ambulantes que estão sendo proibidos de trabalhar e com a Lei Geral da Cótese vai ficar pior ainda, porque você tem até um título penal para criminalizar as pessoas que trabalharem nas regiões próximas dos blocos. O endividamento e a privatização do patrimônio público, que a gente vê especialmente na seleção recente do Maracanã, que é um escândalo que está sendo gasto para demolir o estado que já tinha sido remodelado por ocasião do Panamericano, e aí agora já funcionou, antes de ficar ponta-olga, que vai privatizar, e o principal interessado lá é o ecobatismo. Queria dizer que tenho a suspeita que os equipamentos esportivos não vão ser destinados para a aplicação de interesse social, como não foram os jovens panamericanos, e a gente tem o exemplo de base da do Olímpico do Banco, cujo apartamento foram setecentos mil reais, e elas estão aí nos pegando, né? Vai sobrar pra gente a gente na sua receção e a Lei Geral da Cótese, que eu até trouxe aqui, entreguei ao nome do Deputado Federal, o debate que nós estamos fazendo em relação a essa lei, que é um absurdo, que fere a nossa soberania, que fere os direitos dos consumidores, dos torcedores, dos idosos, certo? Enfim, eu queria dizer que eu há, infelizmente, até agora, o legado da Cota das Olimpíadas para apenas um mundo, né? Lamentamos muito. Queria convidar a todos para entregar você que foi iniciativa do Conselho Popular e está contando com a ajuda dos Comitês Populares da Cota e diversas outras entidades, como a Justiça Global, para você das violações dos direitos humanos. A gente está mudando diversos tempos, está pegando a temática da moradia, mas tivesse essas temáticas de uma falta de participação e de informação, a internação compulsória de crianças e de adolescentes, que está discutindo essas questões, e nós vamos lançar, por ocasião, do aniversário da Revolução dos Direitos Humanos, num ato que vai aparecer em todas as cidades sérias, no dia 12, segunda-feira, o nosso dia 12 de janeiro. Vai ter concentração às dez e meia em frente à Prefeitura, nós vamos fazer a entrega desse dossiê em um ano simbólico. Vou querer convidar a todos os presentes, aos parlamentares e agradecer mais uma vez pelo iniciativo. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos